E aí galera, beleza? Aqui fala o Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo jogando Raiden Sieg junto com esses dois, olá dois, vocês dois, olá. Fala galera, eu sou um, mano, impressionante né, tipo a mente consegue perceber quando uma pessoa vai falar, a gente fala exatamente no mesmo momento, sim, vai, vai um de cada vez, eu sou um e o Japa é o outro, sim, olha o Rubrik, aí começou, meu Deus, o pessoal lembra como é que é Raiden Sieg, eu já gravei uma vez, enfim, basicamente, se ninguém sabe como é que é, a gente é um bloco e a gente tem que se esconder, pronto. Vem, é sério, eu pensava que tínhamos de correr, não, se esconder, cara, você joga isso aqui há mais tempo que eu e não sabe. Ó fogo, eu pensava que esta era de PvP? Não, esse é o Raiden Sieg, cara. De lutar contra, contra zombie? Putz, galera, eu tô ferrado, eu só tenho a dizer isso, eu acho que eu vou morrer muito cedo e eu também, cara, tô ferrado muito cedo. Cara, eu realmente não, não tenho esperança pra vida, cara, eu vou morrer, eu sou um bloco muito, muito estranho, cara, não tem um lugar pra me esconder. Eu sou aqui seis blocos atentados no mesmo sítio, eu sou mesmo burros. E eu sou um bloco que é, assim, relativamente fácil, só que não consigo encontrar um lugar bom. Tu és de um bloco ou embloquecido. Meu Deus, o cara tá vindo atrás de mim, sai, sai fora, sai fora, sai fora, meu Deus, tá de sacanagem, eu vou morrer logo de... Ah, não, não pode. Já são três Seekers, velho. Não, não faz isso comigo, não, não faz isso comigo, não. Eu vou morrer já, gente, me ajudem, me ajuda. Ai, ferrou, morri. Morri, morri, morri. Ih, vocês são muito nubes. Caraca, se eu conseguir me esconder aqui, eu sou muito épico. O cara bateu em mim. Ai, meu Deus, achei que ele não tinha percebido. Ai, eu virei o sólido de bloco, eu virei o sólido de bloco, meu Deus. Ai, 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 neguinho da lata agora é... Seeker. É Seeker, é assim. Que bloco você era, que bloco você era, Japa? Era madeira refinada, velho. Eu não vou falar meu bloco. Seu bloco é quadrado. É quadrado, sim. O cara tá aqui na minha frente. Eu é triangular. Ele passou na minha frente sem me bater. Não, não me bate, não, não. Não, não me bate. Não. Meu Deus do céu. Calma que eu vou... Eu tô lembrando todos os blocos agora, centimetramente correto aqui. Morreu. Não vem em mim, não vem em mim. Não, não. Ufa, passou reto, passou reto. Ai, isso, passa reto. Isso, vai embora. Vai-te embora, vai-te embora. Vai-te embora, isso. Todo mundo, vai embora. Olha esse bloco aqui. Olha esse bloco aqui. No meio do nada, velho. O cara entra no meio do nada. Aqui em cima. Eu não posso ver ninguém, mas eu tô bem confortável aqui no meu lugar. Então tá bom. Casio, como é que você tá aí, Casio? Eu tô bem. Já somos a minoria, já. Doze Seekers e dez Riders. Mano, desculpa. Não, 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 não. Corre, corre. Corre, Casio. Logo, logo. Você é um redstone lamp? Você é um redstone lamp? Sou, morri. Ah, eu tava vendo o cara te matar ali. Foco. Cara, eu tô escondido muito mal, cara. Sério, muito mal. Isso assim não vale. Só que eu tô, tipo, muito bem... Não, eu não tô bem escondido. Eu tô... Sabe quando você tá escondido profundamente, mas... Profundamente? Mal escondido? É basicamente assim que eu tô me sentindo. Caramba, eu acho que eu sei onde que tá o login. Não, não vem. Eu sei onde é que tá o login. Eu acho onde que sei. Eu acho que eu sei. Mentira, não sai nada. Sai, Japa, sai, Japa, sai, Japa, sai, sai. Zoeira. Não, desgraçado. Não, cara. Casio. Isso que eu sabia onde é que tu tava. Como você sabia que eu tava ali? Eu tenho um olho assim... Seu maldito. Raio-x. Eu sou... Eu sou... É. Você usou raio-x. Nossa, você nem... Você nem, tipo... Você foi direto em mim, cara. Maldito. Descobri logo. Ah, maldito. Foi logo o primeiro. Eu sou muito... Meu Deus. Eu sou muito descobridor de login. Mas você foi... Opa. Você foi direto pra mim, cara. Isso daí? Isso é cheat. Isso é cheat. Não vale. Muito cheat. Muito. Meu Deus. Um bloco de melão. Cinco riders. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos. Vim... Ah, não, pera. Quantos segundos? 75. Tem tempos, tem. Vamos ver aqui. Vem em casa. Tá lá embaixo, eu acho. Lá embaixo ou aonde? Eu acho... Lá na... Na... Na piscina. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não dá pra passar aqui. Matou outro? Sim, claro. Você aqui. Ih, não tem ninguém, cara. Não podem ser vasos, não, né? Não. Ah, que pena. Podia ser vaso. Neste mapa, não. Ah, mas e outro mapa dá? Sim, há outros mapas. Eu nunca vi um vaso escondendo. Ô, cadê os caras? Fogo. 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 Faltam quatro rádios, vamos, 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 vamos achar eles. Eu tô procurando. Droga. Tem uns lugares no mapa que... São uns buracos, né, meu? Estão bloqueados. Não, mas tem uns lugares muito perfeitos pra se esconder. Eles são buracos. Aham. Sempre tem. Eu tô mesmo à procura. É. Por que eu tô ouvindo aqui e alguém ia morrer? Estranho. Não tem nenhum cara, nenhum aparecendo. É que a gente vai perder essa. É mesmo, tá mesmo complicada. É, vamos perder, muito provavelmente. Vamos perder, sim. Perdemos. Perdemos. Ó, fogo. Fogo. Ó, fogo. E onde será que estavam esses caras? Malditos. Vamos entrar mesmo? Entra, sentiu, 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 sentiu. Japa. Sentiu, 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 sentiu. Japa, cê foi? Entra, entra agora, entra agora. Entra, entra, entra. Entrou? 101, entrei. Tá, agora eu vou entrar e vou quicar alguém. Pronto. Deu certo? Sim. Bom, menino. Japa, deixa eu ver a sua nova skin, vem cá. Então, acho que você não tem barba, você é feio. Então, né. Desculpa. Minha skin continua sendo mais bonita. Agora o Kaze. Ó, o Kaze é bonito, o Kaze tem barba. Ó, a skin, que boniteza. Lindeza, ó. Não é muito bonita. Deixa eu ver. Aqui. Cavanhaque, tem tudo, cara. Essa, 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 eu sou o... É cavanhaque, mustache? Tem a minha skin mais bonita do mundo. Bigode, tem tudo, Kaze. Aí, vai começar, vai começar. Aí, foi, 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 foi. Sou uma... Nossa. Eu sou um bloco muito bom. Perfeito. Eu sou um bloco muito bom. Não, eu sou um bloco muito ruim. Eu vou falar pra vocês que sou um bloco muito ruim, pra vocês saberem qual é o meu bloco. Eu também sou um bloco muito, muito bonito. Não, eu não sou tão bonito, mas eu sou um bloco ruim. Que bloco lixo esse, velho. Na moral. Eu também sou sempre um bloco bonito. Ah, maldito. Roubaram o meu lugar, roubaram o meu lugar, que era pra eu ter ficado. Maldito. Cadê? Ah, eu vou me ferrar, vou me lascar, vou me lascar. Vou começar. Ai, meu Deus. Começou. Me lasquei, me lasquei. Ah, achei o lugar. Achei, 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 achei. Fica parado, fica parado. Fica, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, boa. Ninguém vai me achar. Desistam. Eu ainda não tenho lugar, isto assim não dá. Qual o teu bloco? Putz, eu menos ainda, meu. O bloco é um bloco quadrado. Quadrado? Ele tem... Qual a cor do bloco? Ai, que susto. É um bloco preto? É um bloco marrom? É um bloco... Assim, com seis lados. Mas, é um bloco colorido ou é um bloco sem cor? É um bloco com cores quadradas. Cores quadradas? Mas, assim, as cores são, assim, bonitas ou feias? São bonitas. Ó, por acaso tem um log ali pulando no rio. Eu acho que eu sei qual é o teu bloco. Qual é? Você é uma estante de livros. Não. Não, você é uma madeira bruta e tá na minha frente agora. Não. E acabou de cair no rio. Não, é você? Não. Então, você é uma bigorna? Não. Uma cerca? Não. Você é esse pedaço de madeira que tá pulando agora? Não. Então, eu insisto. Eu acho que a gente ganhou uma espada. Beleza. Oba. Qual o teu bloco, Japa? Não vou falar, não. Não, dá uma dica, então. Ele é... Ele é... HD. HD? É, mas ele é quadrado ou ele é redondo? Não, ele é um triângulo. Então, ele é uma bigorna. Acertei. Haha. Ah, droga, velho. Um triângulo? O que tem a ver com triângulo, cara? Acertou logo, cara. Ó, tem ali uma cerca andando que nem louca. E um bloco de madeira pulando. Todos vocês estão parados? Sim. Não. Então, eu acabei de ver você, Cássio. Não. Você tava pulando? Não. Tava sim? Não. Admita. Não. Vou falar assim. Cássio é um bloco redondo. Pronto. Esses secrets são muito ruins, cara. Muito. Olha, ele tá morrendo. O secret tá morrendo pro bloco, pra bigorna. Cadê? Vamos até que... Vamos até que a rebelião. Nós já ganhamos. É, ganhamos já. Não, GG. Já era. Acabou. Eita. O que eu quero atrás de mim? Fogo. Ah. Fogo. Morreu? Deixa eu ver. Não. Imitadores. Só sabem imitar, fô. Tem um monte de bloco pulando aqui, velho. Esses caras não se decidem. Ó. Eles ficam simplesmente pulando do Will. Cara, minha cabeça tá muito deformada. Então... Onde é que... Onde é que nós, Seekers? Parece que estão a passear, né? É, eles não querem jogar, não. Eles querem perder mesmo. Foram pra praia. É, os caras... Os caras... Parece que tá feriado, velho. Ninguém vem aqui. É. Parece que é. Ai, meu Deus. Ai. É, não vem. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu chamei a atenção de todos eles. Eu chamei a atenção do pai. Tô fugindo. Ó, eles estão todos juntos. É você que tá perseguindo? Você que eles estão me perseguindo? Ah, mais ou menos. Você é uma cerca de madeira? Não, não sou eu não. Então tem uma cerca de madeira que acabou de morrer. Boa. Ó, você, bobão. Olha aqui, bobão. Ô, bobão. Olha aqui atrás, bobão. É, você mesmo. Seu bobão. Aqui, ó. É, sou eu. Bate em mim, vai. Bate em mim. Isso, vai. Passa reto. Tchau, tchau, bobão. Isso aí, passa reto. Achei que você tava falando comigo. Não, você falou com o cara bobão aqui. Ah, eu sou muito escondido, cara. Não tem como. Ah. A gente vai ganhar. Nem tem graça assim? Sim. 70 segundos. A gente vai ganhar. Eu acho que eu vou sair correndo batendo neles. Você acha? Uma boa ideia ou não? Acho que é uma boa ideia. É. Talvez eu faça isso daqui a pouco. Olha ali o cara. Vamos faltar em dois segundos. Não, 30 segundos. 100 segundos, galera. Não, vai. 15 segundos e eu vou sair correndo. Na frente deles. Ali o cara tá andando. Opa, tem um cara... Ih, tem um cara vindo na minha direção batendo em tudo. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Qual é o bloco? Ajuda, galera. Ajuda, galera. Então, é um bloco quadrado. Mas... Eu tô ferrado. Fogo. Ah, todo mundo atrás de mim. Rebelião. Rebelião agora. Rebelião agora. Eu não vou, não. Onde você tá? Posso ir eu agora? Tem um cara vindo. Vou fazer... Vou fazer rebelião. Vou fazer rebelião. Eu vou morrer. Não. 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 Não vou morrer. Não vou morrer agora. Não vou morrer agora. Não vou morrer agora. Vou fazer rebelião. 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 Olha eu aqui, seus babacas. Ganhei a boca. Deu tic-do. 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 Eee. Qual que era o teu bloco, Casi? Eu era um bloco de madeira refinada. Eu era uma bigorda. O Joppa era o quê? Eu era, velho. Um bloco de madeira refinada. Só isso. Ah, vocês dois eram madeira refinada. Ih, tu morres no fim. Não acredito. Faltou um pouquinho, velho. Caraca, eu sou muito bom também. Se quiseres te fazer rebelião. É. Bom, mas é isso, galera. O Joppa não aparece porque ele não tem importância. Brinks. O Joppa não aparece. Onde é que eu tô? Faz o seguinte. Entra na sala 113. Tem ninguém. Chega aí. A gente se despede lá. 113, Joppa. Aqui tá o Casi Barbudo. Oi, Casi. Tudo bem? Oi. Tudo bem. 113, beleza. Tô aqui. Aí, ali o Joppa. Bom, mas é isso então, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto, passar no canal do Casi, passar no canal do Joppa. E é isso. Diga alguma coisa bonita aí pra terminar o vídeo. Falou, galera. Eu, mano, eu quase, eu quase ganhei essa, velho. Só que faltou 10 segundos e eu morri no marzinho ali. Ah, Cé é muito ruim. Mano. Eu só quero dizer para o Joppa fechar a boca que vai entrar mosca. É, vai entrar mosca. Eu não vou mais fazer rebelião de hoje em dia. Eu vou ser um menino mais educado. Mais educado. Sim. Mas... E eu vou continuar a ser bonito. E eu sou o mais bonito de todos. É isso. Então tá, então tá. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Falou! Falou, galera!